Imagina criar imagens surreais, ultra-realistas, cheias de detalhes e estilo, tudo com o poder da inteligência artificial, de graça e no seu próprio computador? É isso que o Stable Diffusion 3.5 traz, o modelo mais avançado da Stability AI até agora, com três versões incríveis, ele permite uma personalização absurda, gera imagens com diversidade e estilos únicos, e ainda é gratuito para quem está começando ou já trabalha com criação digital. Quer saber como transformar suas ideias em imagens épicas? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo sobre essa nova revolução visual, por isso já vai dando seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se você quer ver mais conteúdos como esse e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Bora lá! Então primeiro deixa eu te situar, né? O Stable Diffusion 3.5 chegou em três variantes aí, né? Cada uma com suas características aí bem marcadas. Tem a versão grande, né? Que é mais robusta, com aí uns impressionantes 8 bilhões de parâmetros. Ela aí dá uma qualidade visual incrível, então é a escolha perfeita para quem precisa aí de imagens com alto nível de detalhes e fidelidade. Depois a gente tem a versão grande turbo, que como o nome aí já diz, né? É uma versão aí super acelerada, que gera imagens em menos etapas, mais ou menos em quatro etapas só, o que agiliza bastante o processo, né? E por último a gente tem a versão média, com 2,5 bilhões de parâmetros, que promete aí ser uma escolha equilibrada entre a qualidade e eficiência, que é ideal aí para quem precisa de uma coisa boa, bonita e não tão pesada, né? E essa versão média aí, aliás, só chegou dia 29 de outubro, né? Ontem, com um pouquinho aí de atraso em relação à versão grande. Agora um detalhe que faz toda a diferença aí nesse modelo, é o tal do recurso de normalização de chave de consulta. O que que é isso, né? Vou simplificar, né? Basicamente é um mecanismo que ajuda a ajustar as respostas do modelo de acordo com a sua consulta, permitindo aí personalizar bastante o resultado. Então essa normalização faz com que o modelo entenda melhor o contexto da sua pergunta ou do seu comando, né? Gerando ali imagens mais alinhadas com o que você realmente quer. Em termos práticos, você consegue ali especificar melhor o tipo da imagem, o estilo, as características visuais ali que você quer. E o modelo se adapta ali a saída para uma coisa mais próxima ali do seu pedido. E isso é ótimo para a galera aí que gosta de uma criação mais personalizada, né? Outra coisa interessante é a questão da diversidade de representações. Porque parece que a Estability AI se esforçou bastante para fazer com que o modelo 3.5 fosse capaz de representar, né? Pessoas em diferentes tons de pele, características visuais variadas, né? Estilos de uma forma aí mais inclusiva. Então esse ponto aí de diversidade é crucial, né? Especialmente porque um dos grandes problemas dos modelos de AI de imagem até hoje é a tendência de gerar imagens estereotipadas, né? Ou limitadas ali em termos de representação. Então com esse esforço aí de inclusão, o Stable Diffusion 3.5 fica mais interessante para criadores que querem construir ali conteúdos que reflitam melhor a diversidade no mundo real. Então se você está se perguntando aí sobre o uso comercial, deixa eu te contar aí uma coisa boa. Porque esses modelos são liberados aí para o uso comercial, né? Lembrando, dentro do limite de 1 milhão de dólares aí de receita anual. E isso é muito importante porque muitos modelos de AI geralmente têm restrições ou cobram taxas altíssimas aí para o uso comercial. O que acaba aí excluindo os freelancers, né? E aí pequenos negócios que estão só começando. Então esse tipo de licença aqui faz com que a Stability AI se destaque abrindo aí oportunidades para que mais pessoas possam testar e lucrar com a tecnologia sem aquelas restrições absurdas dos outros modelos que a gente vê por aí, né? A única condição é seguir os termos da licença da comunidade da Stability AI, mas no geral essa é uma condição aí tranquila de lidar e muito flexível para quem está começando a explorar o mundo da AI. A parte mais técnica que agrada muito aí o pessoal que manja de hardware é que todos esses modelos aí podem ser executados em um hardware de consumidor. Então isso significa que você não precisa de um super computador de última geração aí para rodar o Stability Fusion 3.5, porque com uma placa aí gráfica boa, que hoje em dia já é mais acessível, dá para fazer bastante coisa, né? Gerando imagens aí com uma qualidade bem top, sem precisar desembolsar em uma grana absurda com máquinas aí de alta performance. E isso democratiza ainda mais o acesso, né? Porque é uma vantagem grande aí para quem trabalha com edição, criação de conteúdo, até mesmo para quem é curioso e quer explorar aí as possibilidades que esse modelo oferece, né? E se você acha que parou por aí, calma que tem mais, porque eles ainda implementaram uma função chamada Control Nets. Esse recurso vai fazer com que você controle ainda mais as peças específicas das imagens geradas. Então pode ser ali a posição dos elementos na imagem, o estilo, até mesmo os detalhes mais técnicos de renderização. Então é uma funcionalidade aí que dá um nível de controle que quase transforma o Stability Fusion 3.5 em uma ferramenta de design avançada, né? Indo além de só gerar imagens aleatórias, né? Com o Control Nets aí, a galera que gosta aí de uma customização detalhada, vai pirar, né? Porque é como se você pudesse afinar cada detalhe ali da imagem, até ela ficar exatamente do jeitinho que você quer. E falando aí do jeitinho que você quer, tem também o lado da versatilidade de estilo, né? O Stability Fusion 3.5 vem preparado aí pra atender desde o estilo mais clássico, né? Até os mais modernos, artísticos e realistas, né? Então aquela pegada que você vê ali em obras que misturam surrealismo com um toque ali de realismo impressionante, né? Dá pra conseguir esse tipo de coisa, mas com uma variedade aí enorme de opções, né? Então se você trabalha com criação de conteúdo, marketing visual, ou se você gosta mesmo ali de brincar com estilos, vai ser fácil de encontrar uma configuração aí que se encaixe com o que você precisa. E a Instability AI também disponibilizou aí as versões grande e grande turbo no Hugging Face e GitHub, né? Isso facilita muito pra quem já tem familiaridade aí com essas plataformas, porque é só baixar, configurar e começar a experimentar, né? Pra quem tá afim de usar o modelo médio, ele foi liberado já no final de outubro, né? Então dá pra baixar e comparar as diferenças entre as três versões, né? Além disso, o fato de estar nessas plataformas conhecidas já dá uma segurança e facilita aí o acesso pra desenvolvedores entusiastas, né? Que podem experimentar as novidades do Stable de Fusion 3.5 em primeira mão e até contribuir pra futuras melhorias aí do modelo. Então o Stable de Fusion 3.5 chegou aí com uma variedade de atualização de peso no cenário da IA generativa, se destacando não só pela qualidade visual das imagens dele, né? Mas também pela flexibilidade de uso, acessibilidade e recursos aí que garantem um controle criativo surpreendente, né? Uma ferramenta aí que abre espaço tanto pra profissionais que estão buscando aí uma qualidade de imagem superior, né? Quanto pra iniciantes e curiosos aí que querem explorar o mundo da criação digital sem se preocupar tanto com as limitações financeiras ou técnicas e com essa licença aí que permite uso comercial pra quem tá faturando aí abaixo de um milhão de dólares, a Stability AI tá mostrando que realmente tá interessada em democratizar o acesso a essa tecnologia. Então se você tá procurando aí um modelo de IA pra criação de imagens que seja poderoso, que seja versátil e que seja acessível, o Stable de Fusion 3.5 é uma das melhores opções aí disponíveis no momento. Dá pra apostar que vai ser uma febre entre os designers, ilustradores, produtores de conteúdo e qualquer pessoa aí que quer experimentar o poder da inteligência artificial na criação de imagens, né? Então se joga aí, testa as possibilidades porque parece que a Stability AI mandou muito bem mesmo com esse lançamento. Clica aqui nesse card pra saber tudo que tá acontecendo no mundo da inteligência artificial hoje no nosso IA Update. E eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.